remolade de camarão mergulhe no sabor de Nova Orleans com remolade de camarão este aperitivo clássico apresenta camarões suculentos tenderados com o molho remolade vibrante picante servido com alface dá uma salada fresca mas picante que vai dançar no seu paladar remolade de camarão promete uma explosão de delícias de frutos do maio em cada mordida os aperitivos são a melhor parte de qualquer refeição desfrute do sabor de Nova Orleans com este remolade de camarão tempo total 25 minutos quatro poções ingredientes quatro talos de aipo picados grosseiramente quatro cebolas verdes picadas meias xícara de cebola picada 3 4 de xícara de salsinha italiana picada meias xícara de vinagre de vinho tinto meias xícara de cat chute meias xícara de purê de tomate meias xícara de mostarda piolo uma colher de chá de molho inglês uma xícara e meia de óleo vegetal duas colheres de chá de páprica 900 gramas de camarão grande cozido descascado e limpo 12 folhas de alface para servir instruções em um processador de alimentos misture o aipo a cebolinha a cebola ea salsa ou se até ficar bem picado adicione o vinagre o que te chute o purê de tomate a mostarda e o moro inglês processo até ficar bem misturado para algumas vezes para raspar as laterais com processador mistura de alimentos ligado rede o óleo em fluxo constante processando até misturar bem e junte a páprica transfira remoulade para uma tigela cobre e leve a geladeira por seis a oito horas ou durante a noite quando estiver pronto para servir mexeu molho despeje sobre o camarão e misture bem Silva com as subfonas de alface curtam comente e inscreva-se até a próxima